Sobrecarregados, tem alguém nessa noite aqui? Tem alguém? Eu sou o primeiro, irmãos, eu já tô aqui na frente pra receber oração. Tem alguém que quer reconciliar, amargurado, né? Tô com raiva de Jesus, Jesus não me ajudou, né? Tem gente que fala assim, irmão, Jesus não me ajudou, aquele trabalho Deus não abriu, né? A porta não foi aberta. Tem gente que fala assim, irmão. Vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém aí, irmãos? Tem mais alguém? Vem, vem. Deus vai renovar as forças, vem, vem, pode vir, né? Vem, pode vir. Não tem medo não, irmãos, tem medo não, pode vir. O grupo de louvor, por favor. Ah, desculpa, irmã. Prepara um louvorzinho pra gente, nós, hein? Pedir a glória a Deus, pode ser, por gentileza. Amém? O que você quiser, irmão. Eu só quero aqui dar lugar. Aleluia. Prepara o microfone aqui pra irmão, playback dela, tudo bonitinho. Aleluia. 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 Irmãos, aqui é os irmãos que estão precisando de força. Aí quem tá precisando daquela chacoalhada do Espírito Santo de Deus? Quem é? Hein? Quem tá precisando daquele, ó, como diz lá no Ceará, aquele vucu-vucu? Quem tá precisando? Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vem. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Aleluia. O playback já pode soltar aí da irmã, já pode deixar. Aleluia. 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 Você que está aqui na frente, ó, só se concentra com a presença do Espírito Santo de Deus. Se concentra com a videira verdadeira. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é santo. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Não te preocupas, porque Deus irá fazer nesta noite. Aleluia. Nasça a frente. Meu Deus. Nos melhora. Aleluia. Deus. Deus, eu já te vi na porta de fogo. Deus, também te vi na porta de fogo. Mas hoje eu vim aqui, é? Pra dizer, pra te melhorar, desde subir sem medo. O teu povo até pegou, até piscerão. Mas eu não saio daqui sem medo. Mas eu não saio daqui sem medo. Mostra-me o amor. Senhor. Mostra-me o amor. Mostra-me o amor. Senhor. Mostra-me o amor. Agora Deus. Eu já vou o amor. Vai dando glória ao Senhor. Senhor. Mostra-me o amor. Senhor. Que eu vou se posicionar Na perna daquela voz Que já já eu vou passar E tu me pede pra você A minha paz se você se envolver Se eu você se envolver A minha glória vai esplorçar Na tua paz Receba a minha glória Receba a minha glória Receba a minha glória Receba a minha glória Pra você um dia dar uma glória Na tua casa eu tenho um novo Na tua família eu tenho um novo Receba a minha glória Na tua família eu tenho um novo A minha glória vai esplorçar 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 Amém! Como a minha boa graça, que a sinferidade não vai te combar, como é a minha graça, mas não vai te combar. É hora de te combar, é hora de te combar, mas é a minha boa graça, mas é a minha boa graça, como é a graça. A graça, a graça, a graça, a graça. A graça, a graça, a graça, a graça. A graça, a graça, a graça. A graça, a graça, a graça, a graça. A graça, a graça, a graça. A graça, a graça, a graça. Se eu posso você... Se eu posso você... Se eu posso você... Põe ali ó... Põe ali ó... Se mas eu também conto... Mas mesmo assim eu sou adorador... Por que? Por causa de... Se mas... Se mas... Se mas... Se mas... Não é agora que vou... Se a gente começar... O nosso Deus pode ir... Põe ali ó... Põe ali ó... Põe ali ó... Se mas não deve... Se a gente ficar... Põe ali ó... Põe ali ó... Põe ali ó... Põe ali ó... Sina, se reage, por favor Ensina essa visão em que o mundo se engana Com certeza lá no céu Amor, vamos chamar Amor, vamos chamar Mas assim, tudo é pra ir Eu moro aqui, vai Então comece assim, majestoso Amor, 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 amor Falei, eu tô todo machucado Machucado, eu tô todo da vida da reunião Mas assim, tudo poderoso, poderoso, feminicídio Falei, eu tô todo machucado O chão, o chão, o chão fremeu O chão fremeu, o chão fremeu O chão fremeu A lua também, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Machucado, bora Se lança, bora, bora Se lança, bora Se lança, bora Cora, bora Corre de caído Cora, bora Se lança, bora Se lança, bora Se lança, bora Não lembrou só Que o quê? Que chegou o lado do meu anão Cadê o seu nome na noite? Escolta Mas chega em casa hoje diferente Abre uma olhada pra você e vai dizer O que é que foi, menina? O que é que foi, menina? Eu saio daqui muito chateado A mão tá indo pra casa com sorriso E orelha, orelha, mas eu sei, olha O pastor da vida E o pastor ali na mesma festa E o todo poderoso Desse abraço Que é a porta E o Senhor Ele é A ele é uma olhada E o homem é um Ele é a brasa Ele é a samba Mas se não tiver me achando Porque alguém bate o barco Aí naquele bate A com a memória Mas chega Só que é um Jesus chegou Jesus chegou Não tem pressão Nem tentação Que o pé Que segura o adorador Jesus chegou Não tem pressão Não tem pressão Nem tentação Que o pé Me segura Meu Deus agora Deus Me segura Deus Que diga que seja o Senhor Que diga que seja o Senhor Que 어떤 pessoas Aleluia 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 Aplausos